Vamos, né, falar de outras coisas. Quem é Jéssica Cores, que apareceu beijando a viúva de Marielle Franco? A atriz Jéssica Cores trocou beijos com Mônica Benício no Rio Jazz Fest, festival de música aqui do Rio de Janeiro, no último domingo, dia 13. As duas chegaram de mãos dadas e deram um beijo. Apesar das fotos, elas não falaram oficialmente sobre o status do relacionamento. Mônica foi casada por 10 anos com a ex-joelhadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Esse é o segundo relacionamento que a vereadora assume publicamente desde que ficou viúva. Ela terminou um namoro de dois anos com Bruna Magalhães há poucos meses. Mas quem é a atriz Jéssica? Seus principais papéis foram em Verdades Secretas, Cidade Invisível e Fuso E. Na novela de estreia, ela interpretou a modelo Liris. Na série, protagonizou como a sereia Camila e aprendeu a nadar só para viver o papel. Jéssica começou a modelar aos 17 anos e é formada em designer, apesar de não ter exercido a profissão. Ela buscou o diploma para ter alguma segurança. Diz-se o seguinte, Sei o quanto é complicado ser uma mulher preta no Brasil. Sem formação seria ainda pior. E ela em Cidade Invisível é um primor. É uma coisa... Eu adoro a primeira temporada de Cidade Invisível. Eu acho muito legal. E ela está maravilhosa. É porque eles fazem... Ai, gente, não sei se vocês já assistiram, mas enfim. São figuras do folclore brasileiro representadas por pessoas normais. Tem o Curupira e tudo mais. Enfim, e a personagem dela é uma graça. Ela tem todo jeito de sereia mesmo. Como é que eu vou explicar? Um magnetismo, pronto. Um magnetismo. Tomara que ela tenha outras oportunidades em novelas. Porque é legal ver uma nova geração se formando. Felicidades ao casal que dê tudo certo. Saúde, felicidade. Mas que ela é... Olha que coisa linda, gente. Ela é muito bonita. E é muito talentosa. Isso que eu ia falar. Agora essa Mônica Benício, ela não tem tipo, tem pressa. Que é muito diferente das outras relações. Agora é linda, linda. Linda, linda, linda. E muito talentosa, gente. Sério. Nossa, vocês vão adorar. Quem não assistiu, assista. Porque é muito legal. É mais uma dessas obras audiovisuais brasileiras que a gente acompanha e fica impressionado. Leão, mudando de copa, cacete. Para a gente guardar. Ó. Férico. Anotem aí, ó. Tá bom, já leio. Jéssica Cores. Jéssica Cores. Guardem este nome. Guardem este nome. Leão, falaram aqui, ó. A Gabriela Nunes. Meu crush é o Leão Lobo. Que homem. Que isso. Olha. Que delícia. Vamos ver o superchats. Ficou até... Olha, chegou até vermelho. Um dia que mudar a chavinha. Ficou te falando e saiu.